É bravo, tá ligado? Cinderela, vem buscar sua lansley Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Cinderela, vem buscar sua lansley Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa a mão Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa a mão Lorena gostosa do 085 No paraíso embaixo o fogo mexido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente e você passa mal Lorena Gostosa, do 085 E o paraíso embaixo do vestido Você vai estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Na, 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 na O, 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 o Você vai desresc��, voa O, o, o O O O Legenda Adriana Zanotto